Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria, senhor presidente, primeiramente pedir permissão à vossa excelência para falar os dois minutos com relação à comissão da pessoa com deficiência. Pode ser depois, pode ser? Fique à vontade, Vida. Obrigada, então. Primeiro eu vou falar os meus cinco minutos, depois eu falo sobre a comissão. Senhoras e senhores, boa tarde, feliz 2022 para todos nós. E, começando, às vezes acontece um desastre para também acontecer uma vitória, e a vitória da população da saudade aconteceu no dia 25, quando no dia 24 começou um incêndio de grande proporção, mas graças ao bombeiro militar, eles conseguiram dominar e, graças a Deus, as perdas foram somente ambientais, salvo as mangueiras da população daquela região. Queria aqui, já desde já, pedir a todos os novos colegas, fiz uma moção de aplauso, que eu acho que cabe muito. Salvaram não somente os danos materiais daquela comunidade, como também, de repente, até vidas. Então, queria já deixar desde já o meu pedido para votarem sim que a gente possa fazer essa moção de aplausos nessa casa legislativa. Queria também reforçar os pedidos que já fiz através de ofício, já fiz através de requerimento, que é a construção da calçada sobre a Cachoeira da Saudade, a pintura das faixas de sinalização em toda a extensão da via da Rua 13 de Maio, está realmente necessitando muito, a revitalização dos abrigos e passageiros também em toda a extensão daquela via, reposição de lâmpadas da via 13 de Maio, a construção da fossa coletiva do residencial Saudade, já solicitamos aqui também o ano passado e teve até meio que uma sinalização positiva do executivo, mas não sei como é que está a situação. Queria também agradecer, fiz também através de ofício, o prefeito já estava hoje, a equipe, arrumando os buracos que tinham lá, próximo à oficina do Alemão, também no bairro Saudade, que já causaram, inclusive, dois acidentes. E também fiz a solicitação da compra de mangueiras, a aquisição e a distribuição de mangueiras para aquela população que foi atingida pelas enchentes do dia, desculpa, pelo incêndio do dia 24. Solicitei ainda a manutenção da Rua Eusemiro Flor, muita reclamação. Solicitei também, juntamente com o vereador Fernando, que a gente possa realizar, não uma reunião somente, senhor presidente, mas um, sabe, dar um checkmate na Casam com relação à falta de água, a desculpa é gigante, hoje arrumo uma coisa, mas nós temos várias pendências com a Casam, inclusive a rede de esgoto, e infelizmente a gente vem sempre com a barriga, a gente tem reunião, e acho que o caminho é o PROCON junto conosco, inclusive esse requerimento, nem estava sabendo já do sucesso contra a Celeste, que já algum vereador obteve aqui nessa casa, o vereador Chapecó, se não me engano. Eu acho que é o caminho, é a gente acionar o PROCON, para que a nossa população não tenha que pagar torneiras vazias, está sendo o cúmulo. Então, deixo aqui o meu pedido a essa casa legislativa, para essa nossa reunião, para nós defendermos de vez a população de Bigossu contra os desmandos da Casam. Queria também, senhor presidente, dizer que eu pude computar algumas vitórias, graças a Deus, no final do ano passado, e uma delas, eu fiquei muito mais feliz nas ruas, ao encontrar, ao receber mensagens, ao conversar com a população bigossuense, do que propriamente o dia que eu recebi a convocação para a minha recondução ao cargo, que mídia é de direito, e graças a Deus exerci com bastante competência, e no dia 23 já retornei ao cargo, queria deixar um abraço gigante a todos aqueles que confiaram e que confiam em tudo, em todo o meu trabalho, na certeza de que o sucesso e as vitórias vão se perdurar muito, muito durante o longo desses 22 anos. Queria também registrar a minha, a outra vitória que eu tive no final do ano passado, que foi saber que governador Celso Ramos é o destino de muitos cidadãos do mundo, que graças ao grande esforço de alguns membros dessa casa e da população de Bigossu, o termo farofeiro não coube a nós, coube sim a situação de que nós, bigossuenses, ajudamos a transformar, 15 segundos, senhor presidente, ajudamos a transformar o polo turístico que é a cidade de governador Celso Ramos, com a nossa frequência, com os nossos investimentos e principalmente com o nosso respeito a toda a população de governador Celso Ramos, amando e respeitando aquelas belezas naturais e principalmente os nossos queridos gancheiros. Obrigada, senhor presidente. Fique à vontade, vereadora, para fazer uso da palavra em prol da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência e do Idoso. Obrigada, senhor presidente. Bem, primeiramente, com relação à Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso, eu queria aqui, senhor presidente, solicitar a Casa Legislativa, através do senhor presidente, através da nossa procuradoria, que faça valer os direitos e os deveres dos vereadores dessa Casa Legislativa. A comissão fez um trabalho, está fazendo um trabalho significativo, vocês, no decorrer da minha fala, vocês vão ver como está sendo importante essa comissão. E a gente fez um levantamento, nós visitamos, nós fizemos levantamento, fizemos um trabalho sério com relação ao Centro de Convivência da Terceira Idade. E assim, senhor presidente, sequer a gente recebeu os documentos que a gente pediu. É direito, senhor presidente, você que é presidente dessa Casa, você é presidente. Eu também já sentei aí. A gente tem que garantir os direitos dos vereadores, porque os vereadores não representam eles por si só, representam uma gama significativa da sociedade. E essa gama significativa da sociedade, representada nessa comissão pelo vereador Douglas, vereador Zezé, exige que o Executivo Municipal nos respeite e nos encaminhe o processo, a qual ponto e como está o processo daquela restauração, daquela demolição, daquela reconstrução do Centro de Convivência dos Idosos. É dinheiro do Executivo Municipal, é dinheiro do cidadão que está sendo jogado por água abaixo e a gente não pode e não deve ser engessado, senhor presidente. Exerça a sua grande função, que é de presidir e de realmente fazer com que o cidadão tenha as suas garantias através dos vereadores dessa Casa. E dizer que é tão importante o trabalho dessa comissão, vereador Douglas, vereador Zezé. Não quero só enaltecer aqui o trabalho dessa comissão, porque foi um trabalho gigante também da diretoria da APAI, principalmente da diretoria da APAI. Primeiro, vereadores, porque soube chamar o socorro desta comissão. Vereadora, só vou pedir que seja um pouco mais objetiva para a gente continuar os trabalhos. Ganhamos forças, ganhamos forças nessa comissão e graças também à força da diretoria, obviamente, que persistiu. A APAI ganhou mais 11 salas perante aquele projeto inicial que nos apresentaram e que não atendia sequer a demanda hoje existente na escola. Então, quero aqui, em nome da APAI, agradecer o empenho de toda a diretoria e parabenizar a comissão da pessoa com deficiência por essa vitória. 11 salas a mais significam, em média, 50 vagas a mais. Obrigado. Obrigada, vereadora.